A CIDADE NO BRASIL Paulo, quem é Jesus para você? Eu sou o Salvador. Paulo, mediante a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL Paulo, mediante a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai. Camila, mediante a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL Qual é o seu nome? Clênia Clênia, quem é Jesus para você? Meu Senhor e Salvador Clênia, mediante a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Clênia, quem é Jesus para você? Clênia, quem é Jesus para você? Meu único salvador Ludmila, mediante a tua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória, glória meu amor, glória do Senhor, glória do Senhor, glória do Senhor. Amém irmãos Que coisa gloriosa Um momento festivo, gostoso Eu ficaria a noite Olhando em destaque Com as duas pessoas Que coisa maravilhosa Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Deus muito obrigado Por esse momento Obrigado porque o Senhor é fiel E a tua palavra não volta vazia Mas ela continua Cumprindo o propósito Para o qual foi escrita E nós glorificamos o teu nome por isso Deus nos abençoa Como comunidade de fé Por família cristã Ao recebermos esses novos irmãos Que nós sejamos a Deus Para eles o instrumento do Senhor Para edificá-los E para ajudá-los No seu crescimento No nome de Jesus Amém Deus abençoe a Mára Pode ser A gente Amém 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 Legenda Adriana Zanotto